Olá gente, amiga, que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente como estão as águas aqui na cidade de Salgueiro. Muita água passando aqui na subida do Novo Everest. O pessoal tá até pescando por ali. Tem gente jogando tarrafa, jogando tarrafa ali no meio da rua. Então é sinal aí que tem muita água e tem peixe subindo, viu? Peixe subindo, rio Mandim transbordando ali. A barragem fica ali na frente, a barragem Chico Rosa. Vocês estão vendo ali, a gente tá até ouvindo o barulho das águas. Tempo nublado ainda, com possibilidade de chuva. Com certeza ainda vai descer muita chuva, muita água aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Sertão de Pernambuco, viu? Sertão Central, bastante chuva, muita chuva. A gente aqui mostrando na TV Vaqueira. O pessoal passando aí com dificuldade. Todos os autos aqui de Salgueiro estão tendo dificuldade de locomoção. Tanto o Alto Santa Margarida, Alto do Curtume, como também aqui na subida do Alto Everest. Bastante água descendo, muita água. Rio Mandim, essa água vem lá de Verdejante, né? Verdejante fica pra aquela área ali, ó. Muita água do Rio Mandim descendo aqui na cidade de Salgueiro. E dificuldade aí pra população atravessar aqui nos autos de Salgueiro. Tchau, gente. Aquele abraço. A gente vai encerrar. Vamos passar lá no açude velho pra mostrar como estão as águas ali no açude velho. Então fica acompanhando no açude velho a gente vai mostrar aí a todos vocês. Tchau, gente.